Quer viver da costura criativa? Então vem comigo! Me chamo Luciana Angarta e ensino você a fazer peças incríveis, úteis e vendáveis, de um jeito simples e descomplicado. E tô te trazendo o Clube Pet da Lu. Mais 60 projetos, dois novos, todo mês, mais uma live exclusiva. Com um plantão tira dúvidas diferenciado. Retorno em até 24 horas, direto comigo. Você não pode ficar de fora. Temos um módulo todo especial sobre precificação, pra você aprender ali a fundo como precificar o seu produto e ganhar dinheiro. Sim, nós estamos falando de uma arte extremamente lucrativa. Vem fazer parte do nosso clube. Só falta você!